Cabos pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos mares de uma era, turbulenta, seca assim. Oh, 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 oh. E se, eu não sei, eu não te pedi, dia sublime, tão sublime, E na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino correndo pra meter os braços ao mar Eu só quero a calmeria de um lugar Só pra o vento da paz que amava Só pra o vento da paz que amava Só o vento da paz que amava E consegui voltar pra meter os braços Enquanto ele está dentro do momento É que eu te encontrar Quando eu sei o que eu sei Eu estarei em meu lugar No meu lugar Eu subi Jerusalém 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 Osso Jerusalém Jerusalém Mas confiei no que o interior começa a um bom tempo em que eu vá te encontrar Hoje encontrei quem se encontrei Encontrei o meu lugar, o meu lugar, o meu lugar O meu lugar, encontrei o meu lugar O meu lugar, o meu lugar Olha aí, olha aí Olha aí Caraca O melhor que é isso Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí